Se a paixão fosse realmente um bálsamo, o mundo não pareceria tão equivocado. Te dou carinho, respeito e um afago, mas entenda, eu não estou apaixonado. A paixão já passou em minha vida, foi até bom, mas ao final deu tudo errado. E agora carrego em mim, uma dor triste e um coração cicatrizado. E olha que tentei o meu caminho, mas tudo agora é coisa do passado. Quero respeito e sempre ter alguém, que me entenda e sempre fique a meu lado. A paixão quer sangue e corações arruinados. E a luz e saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago. E essa escravidão e essa dor não quero mais. Quando acreditei que tudo era um fato consumado. E essa escravidão e essa escravidão e esse é um fato final. E a luz e saudade é só maior. E a luz e saudade é só maior. E a luz e saudade é só maior. Antes é a luz e saudade é só maior. Não estou mais pronto para lágrimas Podemos ficar juntos E vivemos o futuro, não o passado Este é o nosso mundo E eu também sei que dizem Que não existe amor errado Mas entenda, não quero estar apaixonado E eu também sei que dizem Que não existe amor